Ana, e dizer que realmente hoje de manhã foi emocionante a apresentação do plano, porque é um plano extremamente grandioso, é um plano de governo de fato, onde todos os ministérios estão envolvidos e o que mais nos chama a atenção é justamente esta articulação entre os ministérios e esta preocupação com todo o povo brasileiro, do campo e da cidade e particularmente com as pessoas mais pobres e esquecidas deste país. Nós acreditamos muito, agora vai depender, senhor senador, também do envolvimento dos municípios, dos prefeitos, dos governadores, porque é um grande mutirão. Eu considero este plano um trabalho a ser realizado em forma de mutirão, onde é o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais trabalhando juntos para que de fato este plano possa atingir a meta estabelecida pela presidenta Dilma. É isso. Então, rapidamente, eu gostaria aqui de visualizar alguns números que foram destacados, que eu considero extremamente importantes, para quem está nos ouvindo, principalmente, nos vendo pela TV Senado, possa ter a dimensão da importância deste plano lançado hoje pela presidenta Dilma. Tem como meta retirar 16,2 milhões de cidadãos e cidadãs da extrema pobreza, buscar famílias com renda per capita de até R$ 70,00, qualificar 1,7 milhão de pessoas entre 18 e 65 anos em e idade produtiva e inseri-los no mercado de trabalho, capacitar 60 mil catadores para coleta seletiva até 2014, estruturar a cadeia produtiva do lixo para 280 mil catadores e incrementar 100 creches, 100 redes de comercialização. Elevar para 250 mil o número de agricultores em situação de extrema pobreza, atendidos pelo programa de aquisição de alimentos. Assistência técnica rural, elevando para 11 técnicos para cada mil famílias de agricultores. Isso é extremamente importante. Esta é uma demanda que sempre nós temos recebido por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Fomento semestral de R$ 2.400,00 por família durante dois anos para apoiar a produção e a comercialização de excedente dos alimentos. 253 mil famílias receberão sementes e insumos. Olha que beleza poder produzir seu alimento e produzir também em condições de vender. 600 mil famílias terão cisternas para a produção. 257 mil famílias receberão energia elétrica. 750 mil famílias construirão cisterna nos próximos dois anos e meio. 272 mil famílias receberão sistemas de abastecimento. Instituição do Bolsa Verde, de R$ 300,00 para preservação ambiental. Inclusão de mais 800 mil pessoas. Mais de 1 milhão e 300 crianças e adolescentes incluídos no Bolsa.